Eu estou quase a conseguir Prestes a tirar a tua sombra do meu ser E assim de uma vez por todas a saber gostar de mim Não resolvas aparecer, pois desta vez vou-te dizer Vou dizer na tua cara o que nunca consegui Prefiro estar sozinha Que ter-te aqui como tu eras sozinha Sem ilusões falsas que me eras sozinha E assim ao menos não me iludo, nem naufrago, nem afundo Nesse teu mar de traições Sozinha Como o final eu sempre estive Sozinha Já vi que até se sobrevive Sozinha Pois sempre sei com quem contar e nem preciso de chorar E de saber amar por dois Prefiro estar sozinha Eu estou quase a conseguir Adormecer sem estar aqui Aquecer a minha cama mesmo sem o teu calor Estou a aprender a sorrir e a sonhar depois de ti Esses sonhos de uma vida que por ti quase acabou Estou prestes a vencer o meu receio de ficar só E de começar de zero Não me assusta com maltrora É melhor que tu não voltes Porque desta vez eu vou Encarar-te frente a frente E dizer que vai-te embora Prefiro estar sozinha Sozinha De ter-te aqui como tu eras Sozinha Sem ilusões falsas quimeras Sozinha Que assim ao menos não me iludo Nem naufrago, nem afundo Nesse teu mar de traições Sozinha Como o final eu sempre estive Sozinha Já vi que até se sobrevive sozinha Pois sempre sei com quem contar E nem preciso de chorar E de saber amar por dois Prefiro estar sozinha Sozinha Que ter-te aqui como tu eras Sozinha Sem ilusões falsas quimeras Sozinha Que assim ao menos não me iludo Nem naufrago, nem me afundo Nesse teu mar de traições Sozinha Como o final eu sempre estive Sozinha Já vi que até se sobrevive Sozinha Pois sempre sei com quem contar E nem preciso de chorar E de saber amar por dois Sozinha Que ter-te aqui como tu eras Sozinha Sem ilusões falsas quimeras Sozinha Que assim ao menos não me iludo Nem naufrago, nem me afundo Nesse teu mar de traições Sozinha Como o final eu sempre estive Sozinha Já vi que até se sobrevive Sozinha Pois sempre sei com quem contar E nem preciso de chorar E de saber amar por dois Prefiro estar sozinha Sozinha Que assim ao menos não me iludem de mim, onde eu não te possa sentir, e jamais te volto a encontrar, vai, para que eu não me tente outra vez, e troque este não por talvez, e outro assim te acabe por dar, em mim, apesar da dor da traição, o rastilho do coração, ainda é pequeno demais, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a dizer, que me anulo, que te aceito, mesmo ainda com espinhos no peito, eu por ti, sou capaz de voltar a morrer, vai, parte bem para o lado só o povo, e se fores para sempre melhor, pode ser que assim tenha paz, vai, para ver se o desejo arrefece, para que nem sonhos se eu pense, que podemos voltar atrás, em mim, apesar da dor da traição, o rastilho do coração, ainda é pequeno demais, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ainda com espinhos no peito, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, eu por ti, sou capaz de voltar a me aprender, que me anulo, que te aceito, mesmo ainda com espinhos no peito, eu por ti, sou capaz Sou capaz de voltar a morrer Eu por ti Sou capaz de voltar a me perder Eu por ti Sou capaz de voltar a dizer Que me anulo Que te aceito Tu queres-me bem Mas à tua maneira Sem perguntas a mais Quando entras ou sais Sempre pronta a sorrir para ti Quando queiras Tu queres-me bem Mas sempre do teu jeito Sem silúmes de mais Os momentos cruciais Sempre pronta a fingir que não sei Só que eu sei teus defeitos Mas calo o meu peito Por ti amar aceito Como se eu fosse cega Surda, muda Assim tu me queres Sendo para o teu lado Como se eu fosse cega Surda, muda É como convém aos teus pecados Como se eu fosse cega Surda, muda Como uma boneca Tu me tratas Tu me tratas Como se eu fosse cega Surda, muda Sem olhar Sem ouvir Sem dizer Esta dor que me mata Tu queres-me bem Mas sempre do teu modo Como aquela mulher Que não diz que não quer Que acredita mesmo Sem querer No teu jogo Tu queres-me bem Mas sempre do teu jeito Sem silúmes de mais Os momentos cruciais Sempre pronta a fingir que não sei Só que eu sei teus defeitos Mas calo o meu peito Por ti amar aceito Como se eu fosse cega Surda, muda Assim tu me queres Sendo para o teu lado Como se eu fosse cega Surda, muda É como convém aos teus pecados Como se eu fosse cega Surda, muda Como uma boneca Tu me tratas Como se eu fosse cega Surda, muda Sem olhar Sem ouvir Sem dizer Esta dor que me mata Cega Surda, muda Muda Assim tu me queres Sendo para o teu lado Como se eu fosse cega Surda, muda É como convém Aos teus pecados Como se eu fosse cega Surda, muda Como uma boneca Surda, muda Surda, muda Como uma boneca Tu me tratas Como se eu fosse cega Surda, muda Sem olhar Sem ouvir Sem dizer Esta dor que me mata Se eu fosse cega Há uma força estranha entre nós dois A tentar afastar-nos afinal E tudo em nossa vida corre mal Parece até bruxedo, já nem sei Há uma força estranha em assombrar A união que nos fazia iguais Até as cartas não dão certo mais Parece maldição que a gente tem Mas eu juro isso não me vai vencer Ninguém no mundo tem mais força que o meu querer Por isso eu rezo e em cada oração que digo Mais um céu me vem dizer O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Só é preciso haver em nós os dois A fé de quem ama O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Estamos protegidos tu e eu De qualquer força estranha Há uma força estranha entre nós dois A lutar contra a força deste amor E tudo em nós vai de mal a pior Parece até bruxedo, já nem sei Há uma força estranha a conseguir Separar nossas almas pouco a pouco E o que era terra e água é quase fogo Parece uma maldição que a gente tem Mas eu juro isso não me vai vencer Ninguém no mundo tem mais força que o meu querer Por isso eu rezo Por isso eu rezo e em cada oração que digo Mais um céu me vem dizer O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Só é preciso haver em nós os dois Até de quem ama O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Estamos protegidos tu e eu De qualquer força estranha O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Só é preciso haver em nós os dois Abençoado pelos céus O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Abençoado pelos céus Estamos protegidos tu e eu De qualquer força estranha O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Só é preciso haver em nós os dois A fé de quem ama O nosso amor é dom de Deus Abençoado pelos céus Estamos protegidos tu e eu De qualquer força estranha A fé de quem ama Sou uma mulher apaixonada Que faz tudo por nada Que se nega por traição Posso ser um mar calmo e sereno Enganada sou veneno Não me deixe uma razão Sou uma mulher apaixonada Que se entrega quando amada Que arrefece sem um sim Eu sou um coração de veludo Se for a bem eu dou tudo Se for a mal é o fim Nunca me ponhas à prova Uma vez que eu me transcendo de mim Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Nem sonhas Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Sou uma mulher apaixonada Que se entrega quando amada Que arrefece sem um sim Eu sou um coração de veludo Se for a bem eu dou tudo Se for a mal é o fim Nunca me ponhas Nunca me ponhas à prova Uma vez que eu me transcendo de mim Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Nem sonhas Nem sonhas O que é capaz de fazer Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher como eu estou Nem sonhas Nem sabes O que é capaz de fazer Uma mulher por amor Nem sonhas 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 A CIDADE NO BRASIL Depois abri as portas do coração E desvendei a minha alma para ele Tanto que eu fiz em nome dessa paixão Amei demais, dei-me demais E o que recebi foram partes iguais de ilusão E de solidão E é sempre assim, dou tudo por nada Dou tudo por nada E acabo sozinha no fim É sempre assim, dou tudo por nada Dou tudo por nada Eu juro mudar, mas volto sempre a dar o que resta de mim Vem outro amor Volto a cair aos pés dele Dou outra vez A chave do coração Amor dá-se a dor A dor que piva antes dele E sem porquês Entrego-me à emoção Amo demais, dou-me demais E o que recebo são partes iguais de traição E de gratidão E de gratidão E é sempre assim Dou tudo por nada Dou tudo por nada E acabo sozinha no fim É sempre assim É sempre assim Dou tudo por nada Dou tudo por nada Eu juro mudar, mas volto sempre a dar o que resta de mim E é sempre assim Dou tudo por nada Dou tudo por nada Eu juro mudar, mas volto sempre a dar o que resta de mim E é sempre assim E é sempre assim Dou tudo por nada Dou tudo por nada E acabo sozinha no fim E é sempre assim Dou tudo por nada Dou tudo por nada Eu juro mudar, mas volto sempre a dar o que resta de mim O que resta de mim É sempre assim Dou tudo por nada O que resta de mim Quantas vidas é que são precisas? Para me dares valor Quantas lágrimas e quantas feridas E provas de amor Talvez passes uma vida inteira Sem nunca me dar Um elogio de forma verdadeira Nem para me agradar Quantas dor Quantas dores ainda necessitas Que eu sinta por ti Quantos dias, noites mal dormidas Para poderes dormir A teu lado pode bem não estar Uma super mulher Mas que está um grande coração Bem podias dizer Talvez um dia Talvez um dia Quando eu me for Tu vejas finalmente o que perdeste Talvez um dia Quando eu me for Tu te arrependas do que não disseste Mas os remorcios Eu vou vê-los Porque já não estou aí Já nem vale nada Ou bem que então disseste-me Quando eu me for Já tudo teve um fim Quantas vidas é que são precisas Para me dar valor Quantas lágrimas e quantas feridas E provas de amor Talvez passes uma vida inteira Sem nunca me dar Um elogio de forma verdadeira Nem para me agradar Quantas dores ainda necessitas Que eu sinta por ti Quantos dias, noites mal dormidas Para poderes dormir A teu lado pode bem não estar Uma super mulher Mas que está um grande coração Bem podias dizer Talvez um dia Quando eu me for Tu vejas finalmente o que perdeste Talvez um dia Quando eu me for Tu te arrependas do que não disseste Mas os remorcios que sentis Não vou vê-los Porque já não estou aí Já nem vale nada Ou bem que então disseste-me Quando eu me for Já tudo teve um fim Talvez um dia Quando eu me for Tu vejas finalmente o que perdeste Talvez um dia Talvez um dia Talvez um dia Quando eu me for Tu te arrependas do que não disseste Mas os remorcios que sentis Não vou vê-los Porque já não estou aí Já nem vale nada Ou bem que então disseste-me Quando eu me for Já tudo teve um fim Já tudo teve um fim Talvez um dia Talvez um dia Quando eu me for Tu vejas finalmente o que perdeste Talvez um dia Talvez um dia Quando eu me for Tu te arrependas do que não disseste Mas os remorcios que sentis Não vou vê-los Porque já não estou aí Já nem vale nada Ou bem que então disseste-me Quando eu me for Já tudo teve um fim Quando não estás ao meu lado Há um vazio à minha volta Tô andando sem destino Com um sonho que anda à solta Sem saber por onde vou Eu procuro o teu olhar E as horas que demoram Não me canso de as contar Quando estás comigo Tudo é sonho em meu redor Quando estás comigo Tens o perfume do amor Quando estás comigo Tudo é sonho em meu redor Quando estás comigo Quando estás comigo O mundo tem outra cor Quando não estás ao meu lado Tudo é uma miragem Não me saia Não me saia do pensamento O amor Quando estás comigo Tudo é sonho em meu redor Quando estás comigo Tudo é sonho em meu redor Quando estás comigo Quando estás comigo Tudo é sonho em meu redor Quando estás comigo 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 Tudo é sonho em meu redor Eu errei Eu errei Mas agora pensei Que era tua a minha dor Cada um para o seu lado Amor afastado Por ciúmes sem razão Mas agora já passou O amor voltou E com ele mais paixão Eu não quero Eu não quero perder Eu não quero perder-te outra vez Eu não quero ficar mais sem ti Se aqui não estás Já não sei quem sou Por que tu fazes parte de mim assim Eu não quero perder-te Eu não quero perder-te outra vez Eu não quero perder-te outra vez Eu não quero ficar mais sem ti Se aqui não estás Já não sei quem eu sou Por que tu fazes parte de mim assim Quando volta a acontecer Vamos a me esquecer Nossos erros de amor Tu erraste e eu errei Mas agora bem sei Que era tua a minha dor Cada um para o seu lado Amor afastado Por ciúmes sem razão Mas agora já passou O amor voltou E com ele mais paixão Eu não quero perder-te outra vez Eu não quero ficar mais sem ti Se aqui não estás Se aqui não estás Já não sei quem sou Por que tu fazes parte de mim assim Eu não quero perder-te outra vez Eu não quero ficar mais sem ti Se aqui não estás Se aqui não estás Já não sei quem sou Por que tu fazes parte de mim assim Eu não quero ficar mais sem ti Eu não quero ficar mais sem ti Não quero perder-te outra vez Não quero perder-te outra vez Não quero perder-te outra vez Eu não quero ficar mais sem ti Se aqui não estás Se aqui não estás Se aqui não estás Se aqui não estás Não quero ficar mais sem ti Não quero ficar mais sem ti Já fiz de tudo para te esquecer Para não cair mais nas tuas mãos Jurei para sempre não me render Bastou uma noite e acabou a ilusão Hoje eu desisto de te odiar Como desisto de resistir Eu posso até voltar a chorar Mas vou chorar a sorrir Por isso mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Quero a saber Seja como for não posso mais viver Mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Quero lá saber Seja como for não posso mais viver Já fiz de tudo para te esquecer Para não cair mais nas tuas mãos Jurei para sempre não me render Bastou uma noite e acabou a ilusão Hoje eu desisto de te odiar Hoje eu desisto de te odiar Como desisto de resistir Eu posso até voltar a chorar Mas vou chorar a sorrir Mas vou chorar a sorrir Por isso mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Quero a saber Seja como for não posso mais viver Mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Mata-me de amor Quero lá saber Seja como for não posso mais viver Mata-me de amor Mata-me de amor Sou louca por te querer Mata-me de amor Mata-me de amor Sem fim Por isso mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Quero lá saber Seja como for não posso mais viver Mata-me de amor Faz tudo de mim Mesmo que depois até seja o meu fim Mata-me de amor Quero lá saber Seja como for não posso mais viver Mata-me de amor Mata-me de amor Mata-me de amor Porque é que eu não quero todo o amor que me propões É porque tenho aqui bem cravado no meu coração Um punhal de gelo que de mim jamais se foi Outro alguém fez meu peito se fechar E eu não sei se consigo mais amar Agora só preciso de um amigo Um coração sincero é o que eu quero Não penses mal de mim Estou assim Se me queres ajudar Podes dar o teu ombro para chorar Olha bem pra mim Talvez possas entender Porque é que eu não quero todo o amor que me queres dar É porque tenho aqui bem no fundo do meu triste ser Dor e desespero e desilusões a mais Outro alguém fez meu peito se fechar E eu não sei se consigo mais amar Agora só preciso de um amigo Um coração sincero é o que eu quero Não penses mal de mim Estou assim Se me queres ajudar Podes dar o teu ombro para chorar Uh, 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 uh Teu amigo, um coração sincero É o que eu quero, não penses mal de mim Estou assim, se me queres ajudar Podes dar o teu ombro para cheirar Música